Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aí meninos e meninas do quinto ano de Feira de Santana, olhem só, independente do horário, não é que vocês estejam aí assistindo essa videoaula pelo celular, através do YouTube ou também pela televisão, pelo computador, a pró desejo aí que vocês estejam, ó, preparados, estejam bem, para que compreendam, entendam todo o conteúdo que nós trabalharemos na aula de hoje, tá certo? Então vamos lá saber sobre o que nós estudaremos. Olha só, turma, nossa aula agora é de linguagens e nessa aula de linguagens nós vamos estudar sobre discursos direto e o indireto nos contos. A gente já vem estudando aí há várias aulas, não é? Sobre as características dos contos, como eles se comportam, se organizam em sua estrutura e também seus objetivos. E também já estudamos sobre os discursos direto e também os discursos indireto, de como é que eles aparecem, né? Em qual contexto, qual a pontuação que é utilizada em cada tipo de discurso. A gente vai observar agora, né? Na prática, como é que esses discursos direto e indireto podem aparecer nos contos aí, nos contos populares. E aí, para trás, essa imagem, para que vocês, observando o desenho que está aí na tela, tentem identificar de qual ponto a gente vai falar, tá certo? Qual a história de hoje que a Pró vai contar para vocês. Já ouviram falar aí de alguma história que traz esses personagens? Olhem só, a gente vê ali, não é? Um sapo, vê também aí um urubu e vê uma viola, um violão. Já ouviram aí falar uma história que traz esses elementos, né? Esses personagens e o elemento do violão? Eu acredito que sim, porque essa história aí é uma história contada, né? Por muito tempo. Existem até várias formas de contar, várias versões, características aí que a gente já viu que é permitida aí por conta da oralidade, por conta dos contos serem contados, repassados através da oralidade. Então há essa permissão para que algumas alterações no decorrer da história aconteçam, sem contudo mudar o seu contexto, mudar o seu objetivo. Então existem aí várias versões para esse conto que é a festa no céu. E entre aí uma dessas versões, a Pró vai contar para vocês através do vídeo, tá bom? Então prestem bastante atenção aí, ó. Era uma vez. Festa no céu. Entre todas as aves, espalhou-se a notícia de uma festa no céu. Todas as aves começaram a fazer inveja a outros bichos da terra que não eram capazes de voar. Imagine quem foi dizer que também iria? O sapo! Isso mesmo! Logo ele, pesadão e nem sabendo dar uma carreira, seria incapaz de aparecer nas alturas, pois o sapo nem tinha sido convidado. Sem dúvida, os bichos só faltaram morrer de rir. Mas o sapo tinha seu plano. Procurou pelo urubu e em uma prosa boa, pôs-se a conversar com seu amigo. Depois disso, disse... Bem, camarada, quem é coxo parte cedo. E eu vou indo, porque o caminho é longo. O urubu respondeu... Você vai mesmo? Sim, eu vou sem falta, disse o sapo. Em vez de sair, o sapo deu uma volta e entrou no quarto do urubu e viu a sua viola em cima da cama. Meteu-se dentro, encolhindo-se todo. E mais tarde, o urubu pegou a viola, amarrou a tiracolo, esticou suas asas e foi para a festa. Lá no céu, enquanto o urubu foi procurar as outras aves, o sapo botou um olho para fora da viola e, vendo que estava sozinho, saiu, todo satisfeito. Nem queria saber o espanto que as aves tiveram quando viram o sapo. Perguntaram, perguntaram, mas o sapo só fazia conversa mole. A festa começou e todos se divertiram muito. Quando acabou, o sapo correu para onde havia se escondido, acomodou-se como de outra feita e, assim que o sol foi saindo, as aves foram cada uma no seu destino. O urubu agarrou a viola e tocou-se para a terra. Ia pelo meio do caminho, quando numa curva, o sapo se mexeu e o urubu, espiando para dentro do instrumento, viu o bicho lá no escuro, todo curvado, feito uma bola. Ah, camarada, é assim que você vai para a festa no céu, deixe de ser confiado. E naquelas lonjuras, emborcou a viola e o sapo despencou para baixo. Caindo de tão alto, bateu em cima das pedras como genipapo e despedaçou-se todo. Ficou em pedaços. Seu corpo, então, foi colado e ele voltou a viver. Mas, até hoje, seu couro é cheio de remendos. Pronto, viram aí o conto, não é? A festa no céu, trazendo aí a história de como, a explicação de como o sapo tem hoje o seu couro, né? Todo enrugadinho, parecendo aí que está sendo remendado, parecendo que está aí em pedaços. E aí a gente lembra mais um pouquinho, né? Mais uma vez, sobre contos populares. Os contos populares aí são textos narrativos carregados do imaginário popular. Através deles aí, cada comunidade vai transmitir seus valores, suas crenças e os seus saberes. E a gente também já observou que entre os elementos dos contos populares estão o título, o início da história, não é? Como começa o conto, a apresentação dos personagens, o ponto de vista da narração, que pode participar ou só narrar a história, o cenário, o conflito, a solução do conflito e a finalização do conto, né? Como termina o conto. E aí, observando o texto, a pró traz agora a parte escrita, né? Para apresentar a festa no céu, organizado aí, adaptado por Cristiane Angelotti. Tá certo? E a gente vai observar aí a construção do texto, a festa no céu. Olha só. Tira essa ideia da cabeça, amigo sapo, dizia o esquilo, descendo da árvore. Bichos como nós, que não voam, não têm chances de aparecer na festa no céu. Eu vou sim, dizia o sapo, muito esperançoso. Ainda não sei como, mas irei. Não é justo fazerem uma festa dessas e excluírem a maioria dos animais. Depois de muito pensar, o sapo formulou um plano. Horas antes da festa, procurou o urubu, conversaram muito e se divertiram com as piadas que o sapo contava. Porém, só a pró leu aí um trecho, né? Um pedaço, um recorte do texto. A pró começou realmente do início da história ou vocês perceberam algo estranho? Vamos continuar. Já quase de noite, o sapo se despediu do amigo. Bom, meu caro urubu, vou indo para o meu descanso. Afinal, mais tarde preciso estar bem disposto e animado para curtir a festa. Você vai mesmo, amigo sapo? Perguntou o urubu, meio desconfiado. Claro, não perderia essa festa por nada, disse o sapo já em retirada. Até amanhã. Porém, em vez de sair, o sapo deu uma volta, pulou a janela da casa do urubu e, vendo a viola dele em cima da cama, resolveu esconder-se dentro dele. Chegada a hora da festa, o urubu pegou a sua viola, amarrou-a em seu pescoço e voou em direção ao céu. Nossa Senhora viu o que aconteceu e salvou o bichinho, mas nas suas costas ficou a marca da queda, uma porção de remengos. É por isso que os sapos possuem uns desenhos estranhos nas costas. É uma homenagem de Deus a este sapinho atrevido, mas de bom coração. Um sapo muito malandro que vivia no brejo, lá no meio da floresta, ficou com muita vontade de participar do evento. Resolveu que iria de qualquer jeito e saiu espalhando para todos que também foram convidados. Os animais que ouviam o sapo contar vantagem, que também havia sido convidado para a festa no céu, riam dele. Imaginem o sapo, pesadão, não aguentava nem correr, que diria voar até a tal festa. Durante muitos dias, o pobre sapinho virou motivo de gozação de toda a floresta. O sol já estava surgindo, quando a festa acabou e os convidados foram voando, cada um para o seu destino. O urubu pegou a sua viola e voou em direção à floresta. Voava tranquilo, quando no meio do caminho sentiu algo se mexer dentro da viola. Espiou dentro do instrumento e avistou o sapo dormindo, todo encolhido, parecia uma bola. — Ah, que sapo folgado! Foi assim que você foi à festa no céu? Sem pedir, sem avisar, e ainda me fez de bobo. E lá do alto ele virou sua viola até que o sapo despencou direto para o chão. A queda foi impressionante. O sapo caiu em cima das pedras no leito de um rio. E mais impressionante ainda foi que ele não morreu. Ao chegar ao céu, o urubu deixou sua viola num canto e foi procurar as outras aves. O sapo aproveitou para espiar e, vendo que estava sozinho, deu um pulo e saltou da viola, todo contente. As aves ficaram muito surpresas ao verem o sapo dançando e pulando no céu. Todos queriam saber como ele havia chegado lá, mas o sapo, esquivando-se, mudava de conversa e ia se divertir. Estava quase anunhecendo quando o sapo resolveu que era hora de se preparar para a carona com o urubu. Saiu sem que ninguém percebesse e entrou na viola do urubu, que estava encostada num cantinho do salão. Entre os bichos da floresta, espalhou-se a notícia de que haveria uma festa no céu. Porém, só foram convidados os animais que voam. As aves ficaram animadíssimas com a notícia. Começaram a falar da festa por todos os cantos da floresta. Aproveitavam para provocar inveja nos outros animais que não podiam voar. O que vocês acharam dessa história que a Pró acabou de ler? Antes, a Pró mostrou um vídeo e vocês puderam relembrar para quem já conhecia ou conhecer o conto A Festa no Céu. Percebendo as características dos contos, da estrutura dos contos, onde uma história contada é narrada com início, meio e fim. A Pró agora apresentou a mesma história, uma versão da mesma história, escrita, mostrando para vocês a estrutura dessa história em texto, não só na oralidade. E a gente percebe que algo estranho, que algo desorganizado está acontecendo. O que está acontecendo? A gente percebeu aí que os recortes do texto, o texto está dividido em partes, mas essas partes não estão seguindo a ordem correta, estruturando a história como ela deve ser organizada, com o início, com o meio e com o final. Como é que a gente faz para descobrir a ordem correta dos recortes do texto? A gente já observou numa aula anterior que é importante observarmos aí algumas palavras que aparecem nos parágrafos que formam aí esses recortes. Então, é importante observar as palavras que iniciam cada parágrafo, perceber a continuidade da história nas frases formadas, e lembrar que o conto é um texto narrativo e obedece a um enredo. Então, a história precisa ter um início, um meio e um final. E precisa aparecer de forma organizada. E aí, para organizar o texto, não é? A Pró aí observou todas essas dicas, esses passos, e agora sim, o texto está aí como ele deve ser realmente apresentado. Na ordem correta de como os fatos foram acontecendo, né? E de como eles deveriam aí ser narrados na hora de oralizar ou fazer a leitura do texto escrito. E aí, novamente, agora, da forma correta, a gente vai fazer a leitura, tá certo? Do texto. Então, vamos lá? Entre os bichos da floresta, espalhou-se a notícia de que haveria uma festa no céu. Porém, só foram convidados os animais que voam. As aves ficaram animadíssimas com a notícia. Começaram a falar da festa por todos os cantos da floresta. Aproveitavam para provocar inveja nos outros animais que não podiam voar. O sapo muito malandro, que vivia no brejo, lá no meio da floresta, ficou com muita vontade de participar do evento. Resolveu que iria de qualquer jeito e saiu espalhando para todos que também foram convidados. Os animais que ouviam o sapo contar vantagem, que também havia sido convidado para a festa no céu, riam dele. Imaginem um sapo pesadão, não aguentava nem correr e diria voar até a tal festa. Durante muitos dias, o pobre sapinho virou motivo de gozação de toda a floresta. Tira-se ideia da cabeça, amigo sapo, dizia o esquilo, descendo da árvore. Bichos como nós, que não voam, não têm chances de aparecer na festa no céu. Eu vou sim, dizia o sapo, muito esperançoso. Ainda não sei como, mas irei. Não é justo fazerem uma festa dessas e excluírem a maioria dos animais. Depois de muito pensar, o sapo formulou um plano. Horas antes da festa, procurou o urubu, conversaram muito e se divertiram com as piadas que o sapo contava. Já quase de noite, o sapo se despediu do amigo. Bom, meu caro urubu, vou indo para o meu descanso. Afinal, mais tarde preciso estar bem disposto e animado para curtir a festa. Você vai mesmo, amigo sapo? Perguntou o urubu, meio desconfiado. Claro, não perderia essa festa por nada, disse o sapo já em retirada. Até amanhã. Porém, em vez de sair, o sapo deu uma volta, pulou a janela da casa do urubu e, vendo a viola dele em cima da cama, resolveu esconder-se dentro dela. Chegada a hora da festa, o urubu pegou a sua viola, amarrou em seu pescoço e voou em direção ao céu. Ao chegar ao céu, o urubu deixou sua viola num canto e foi procurar as outras aves. O sapo aproveitou para espiar e, vendo que estava sozinho, deu um pulo e saltou da viola, todo contente. As aves ficaram muito surpresas ao verem o sapo dançando e pulando no céu. Todos queriam saber como ele havia chegado lá, mas o sapo, esquivando-se, mudava de conversa e ia se divertir. Estava quase amanhecendo quando o sapo resolveu que era hora de se preparar para a carona com o urubu. O urubu saiu sem que ninguém percebesse e entrou na viola do urubu, que estava encostada num cantinho do salão. O sol já estava surgindo quando a festa acabou e os convidados foram voando, cada um para o seu destino. O urubu pegou a sua viola e voou em direção à floresta. Voava tranquilo quando, no meio do caminho, sentiu algo se mexer dentro da viola. Espiou dentro do instrumento e avistou o sapo dormindo, todo encolhido. Parecia uma bola. Ah, que sapo folgado! Foi assim que você foi à festa no céu? Sem pedir, sem avisar e ainda me fez de bobo. E lá do alto, ele virou sua viola até que o sapo despencou direto para o chão. A queda foi impressionante. O sapo caiu em cima das pedras do leito de um rio. E mais impressionante ainda foi que ele não morreu. Nossa Senhora viu o que aconteceu e salvou o bichinho. Mas nas suas costas ficou a marca da queda, uma porção de remengos. É por isso que os sapos possuem uns desenhos estranhos nas costas. É uma homenagem de Deus a este sapinho atrevido, mas de bom coração. Agora sim, não é? E aí a gente já percebe a diferença no entendimento, na compreensão do texto. Quando os elementos, quando os parágrafos e os recortes estão organizados. E aí existem outros elementos que podem nos ajudar. Além de observar as palavras que iniciam aí cada parágrafo ou que finalizam cada parágrafo. Podemos observar também, para nos orientar à ordem correta dos fatos, os discursos entre os personagens. Observar também a pontuação e o posicionamento do narrador. Perceber a continuidade da história nas frases formadas. Lembrar que o conto pode ter discursos diretos e indiretos. Então, através do que está sendo contado, narrado, representado pela fala do narrador e também dos personagens, a gente também consegue perceber a ordem correta dos fatos e organizar um texto, de forma que ele apresente os seus recortes aí, ou os seus parágrafos, na ordem correta. Mas aí quando a prova fala assim, organizar os discursos, observar o discurso, estão lembrados aí o que é discurso, né? E você sabe o que é discurso? Olhem só. Quando a gente fala em discurso, né? Nós estamos falando aí da introdução das falas de uma personagem numa narrativa. Então, toda vez que um personagem fala, se pronuncia, ele está ali fazendo um discurso. E aí os discursos, eles podem aparecer de forma direta ou de forma indireta. E o que é o discurso direto? Olhem só. O discurso direto, ele é caracterizado por ser uma transcrição exata da fala das personagens, sem a participação do narrador. A Pró trouxe aqui textos, né? Trechos do texto que a gente acabou de organizar, acabou de ler, mostrando como o discurso direto, ele pode aparecer. Então, observem só. Tira essa ideia da cabeça, amigo sapo, dizia o esquilo, descendo da árvore. Bichos como nós, que não voam, não têm chances de aparecer na festa no céu. Eu vou sim, dizia o sapo muito esperançoso. Ainda não sei como, mas irei. Não é justo fazerem uma festa dessas e excluírem a maioria dos animais. Então, nos discursos diretos, nós percebemos aí a presença de uma pontuação específica, que é o travessão. E as falas dos personagens aparecem tal como cada um falou, tal como cada um se expressou. E o que é o discurso indireto? Olhem só. O discurso indireto, ele é caracterizado por ser uma intervenção do narrador no discurso, ao utilizar as suas próprias palavras para reproduzir as falas das personagens. Então, há para trás de novo, mas agora transformando aquele mesmo discurso direto para que ele fique aí de forma indireta. Se em vez de o sapo falar diretamente, em vez do esquilo falar diretamente, de aparecer lá o travessão, indicando a fala direta de algum personagem, o narrador contasse ou o narrador falasse por eles, como é que essas falas poderiam aparecer? Elas apareceriam aí representando o discurso indireto, porque o narrador é quem está falando pelos personagens. E aí as falas ficariam assim. O esquilo disse para o sapo que tirasse aquela ideia da cabeça, que eles, os bichos que não voavam, não tinham chance de aparecerem na festa no céu. O sapo afirmava esperançoso que não sabia como iria, mas que iria sim. Dizia que era injusto fazer uma festa e excluir a maioria dos animais. Então a gente percebe o mesmo contexto, a mesma história sendo contada, mas com discursos diferentes, ou seja, a forma de falar, de expressar, dos personagens apresentados aí de formas diferentes. Então as características do discurso direto, ele é introduzido por um verbo de elocução, ou um verbo que representa a fala, seguido de dois pontos, e mudança de linha para um novo parágrafo. Então vai estar sempre lá, o sapo falou, o esquilo contou, o urubu exclamou. Então vai existir um verbo que deixa transparecer, que uma fala vai aparecer, que uma fala vai vir. Depois disso, desse verbo de elocução, dois pontos, e passando para a linha seguinte, a presença da outra pontuação, característica dos discursos diretos, que é o travessão, que aparece justamente antes da fala de cada personagem no discurso direto. E aí é iniciado por um travessão, que indica a mudança de voz no narrador para a voz da personagem. E aí os discursos diretos são feitos na primeira pessoa do discurso, eu ou nós, porque é a fala direta do personagem. O discurso indireto é introduzido por um verbo de elocução seguido de uma preposição. É construído na mesma frase, não havendo mudança de linha ou de parágrafo. E é feito na terceira pessoa do discurso, ele, ela, eles ou elas. Porque vai aparecer ali, de forma contada, a fala de cada personagem. O narrador é quem vai dizer como cada personagem falou, se expressou, exclamou. E aí a passagem do discurso direto para o discurso indireto. Quando é feita a passagem do discurso direto para o discurso indireto, ocorrem diversas transformações para que a voz da personagem possa ser reproduzida pela voz do narrador. Eu trouxe um exemplo aqui para a gente observar, né, como é que isso pode acontecer e como é que isso nos mostra aí características diferentes. Olha só. Tira essa ideia da cabeça, amigo Saco, dizia o Esquilo, descendo da árvore. Bichos como nós, que não voam, não têm chances de aparecer na festa no céu. De que forma esse discurso direto, ele pode ser apresentado, sem mudança, sem alteração do contexto, não é? Mas de uma forma indireta. Então o narrador, ele precisa aí, né, transformar esse discurso direto num discurso indireto, mas ele precisa conservar a fala de cada personagem. Ele não vai mudar a história por isso. Então existem formas de fazer com que essa mesma fala seja representada indiretamente. E aí os travessões, por exemplo, eles não vão aparecer. Como é que ficaria? O Esquilo disse para o sapo que tirasse aquela ideia da cabeça. Que eles, os bichos que não voavam, não tinham chances de aparecerem na festa no céu. Então mesmo, é o mesmo contexto, a mesma fala, mais contada, né, mais expressada de forma diferente. E agora aí, turma, é, ó, com você, tá certo? Você já aprendeu aí sobre a organização estrutural de um conto, já percebeu que em seu enredo existem aí o início, o meio e o fim, porque os contos são textos narrativos. Já estudamos sobre os vários elementos que compõem essas histórias, sobre a importância, inclusive, da oralidade na propagação e conservação, né, de que essas histórias permaneçam aí no decorrer dos tempos. E a gente já estudou também sobre os discursos direto e indireto, que aparecem aí dentro, né, da organização estrutural desses textos. Percebendo aí as características, percebendo os objetivos, entendendo como o narrador pode falar pelo personagem ou apresentar a fala do personagem de forma direta, através aí da pontuação, do travessão, dos dois pontos, né, e a utilização de verbos específicos que vão indicar a fala direta do personagem. Agora é com você, dando continuidade a partir de tudo que a gente estudou, aí com a atividade que a sua própria professor preparou, tá certo? A gente se encontra, ó, até uma próxima aula, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.